Muito bem, vamos aqui para esse assunto, dando sequência ao nosso conteúdo aqui do ensino médio, questão da função. Vejamos aqui a noção de função via conjuntos. Já estudamos a questão das relações, ou seja, uma associação, a correspondência entre elementos de um conjunto. E aqui nós vamos destacar a questão da função, algumas noções de função via conjuntos. Observemos aqui essa definição. Dados dois conjuntos, A e B, não vazios, chama-se função de A em B qualquer relação entre elementos desses conjuntos, de modo que cada elemento de A esteja associado a um único elemento de B. Então, isso vai caracterizar a função. Cada elemento de A está associado a um único elemento de B. Então, vejamos aqui. Vamos fazer alguns diagramas para destacarmos algumas questões aqui que consideramos importante. Então, vou passar aqui só uma divisória aqui. Ok? Então, vejamos aqui. Vamos supor que eu tenho esse conjunto aqui. Este conjunto. Deixa eu só pegar aqui uma... essa ajudinha aqui. Vamos supor que eu tenho esse conjunto aqui. aqui. Vamos pegar esse aqui. Vamos pegar esse diagrama. Aqui. Vamos supor que eu tenho esse aqui. Pronto. Pronto. Aí, dentro desse diagrama aqui, vamos colocar alguns elementos aqui. Vou colocar aqui zero. É um. Menos um. Vou colocar aqui dois. E aqui vou colocar três. dois. Vou chamar aqui esse conjunto A. E aqui esse conjunto B. Nesse conjunto A, B aqui, vou colocar quatro. Dois. Três. É. E. E cinco. Ok? Vamos agora fazer uma correspondência aqui. Vamos colocar aqui. E... Vou pegar essa cor aqui. Bom, vou pegar aqui essa seta aqui, ó. Esse aqui está ligando com esse, certo? Esse dois com esse três. E esse três com esse cinco. Então, fazendo essa correspondência aqui. Ou seja, cada elemento de A nesse diagrama aqui, eu estou dizendo que tem mais de quatro. menos um tem mais de quatro. Um exemplo. O dois tem mais de três. O três tem mais de cinco. Então, há uma correspondência aqui. Ou seja, cada elemento de A está associado a um único elemento de B. Isso vai caracterizar uma função. Vejamos aqui outro exemplo. Vamos pegar esse outro exemplo aqui. Vou pegar esse exemplo aqui. Vamos pegar aqui. Só para nós ilustrarmos. Beleza. Pronto. Peguei esses dois conjuntos aqui. Vejamos aqui. Deixa eu colocar alguns números aqui. Os mesmos, né? Vamos colocar aqui a menos um. Vou colocar aqui dois. E aqui três. E aqui vai ser quatro, dois, três e cinco. Vou chamar esse conjunto aqui de A e esse conjunto de B. Vamos fazer aqui uma associação aqui destes elementos. Vou pegar aqui. Então, vou associar esse menos um aqui, ó. O dois. Dois, ó. Recebendo aqui uma flechada aqui. Vamos pegar esse dois e dois e quatro. Certo? O três. O três e o dois. Esse aqui, o três e o dois. Então, isso aqui, ó. Cada elemento de A está associado a um único elemento de B. O dois é o quatro. O menos um é dois. O três é dois. Então, esses dois casos aqui, nós podemos dizer que é função. Isso aqui é função. Por que que é função? Porque cada elemento de A está associado a um único elemento de B. Então, esses dois casos aqui é caso de função. Ou seja, cada elemento de A, repito mais uma vez, cada elemento de A está associado a um único elemento de B. Agora, vejamos dois casos aqui que não vai caracterizar, essencialmente, uma função. Esses dois casos aqui que eu coloquei. Esse aqui é função e esse aqui é função. Então, são dois casos de função. Agora, vamos colocar dois casos para fazer uma comparação aqui que não são funções. Vejamos bem, vejamos bem aqui. Deixa eu só pegar aqui esse diagrama. Vamos pegar aqui. Vamos só formar aqui esse diagrama e fazer as comparações. Vamos só colocar aqui. Beleza. Então, vou chamar esse conjunto aqui de A, esse conjunto A e esse conjunto de B. Vamos colocar os mesmos elementos, menos um, aqui dois e aqui três. Vou colocar aqui quatro, dois, três e cinco. Agora, vamos fazer a correspondência aqui. Deixa eu pegar outro lápis aqui. Vou pegar aqui. Então, vou fazer aqui a correspondência. Por exemplo, um e quatro, certo? O dois e o dois. Beleza? Vamos colocar isso aqui mais para cá. Vamos formar outro conjunto aqui. Vou pegar aqui outro diagrama, aliás. Vamos colocar ele aqui. Esse diagrama aqui. Vamos pegar aqui outro. Vamos formar o outro conjunto. Beleza? Então, aqui eu vou chamar isso aqui de A e isso aqui de B. Então, mesmo jeito, vou colocar aqui menos um, menos um, certo? Dois e três. E aqui eu vou colocar quatro, dois, três e cinco. E vamos fazer as ligações aqui. Eu vou ter aqui um e quatro. Eu vou ter aqui dois e dois. E eu vou ter três e três e três e cinco, certo? Veja bem. Olha só a diferença. Nesse aqui, cada elemento de A está associado a um com o elemento de B. O dois é o três, o três é o cinco. Nesse caso aqui, nesse diagrama, menos um, menos um e dois, dois e quatro, três e dois. Então, cada elemento de A está associado a um com o elemento de B. Tanto nesse primeiro diagrama como nesse segundo. Só que nesse aqui, você percebe que sobrou aqui um elemento aqui. Ou seja, isso aqui não vai caracterizar uma função. Porque cada elemento de A tem que estar associado a um único elemento de B. Então, esse caso aqui não é função. O conjunto B aqui, ele pode sobrar elementos, mas o A não pode, certo? Então, vejamos esse caso aqui. Não pode, na verdade, um elemento de A é espelhar aqui dois elementos de B. Ou seja, receber duas flechadas, sair duas flechadas aqui do elemento do conjunto A. Então, esses dois casos, nós podemos ver, não representa função. Certo? Não. Não é função. Não é função. Por quê? Porque cada elemento de A tem que estar associado a um único elemento de B. E aqui está sobrando elemento em A, não pode sobrar. Aqui tem o A projetando duas imagens aqui. Então, também não pode. Então, esses quatro diagramas caracterizam, mostram quem são funções e aqueles que não são funções, os diagramas. Ok? Então, essa é a noção de função via conjunto. Repetindo mais uma vez, que está na definição aí. Aqui, cada elemento de A tem que ser associado a um único elemento de B. Ok? Vamos aqui adiante. Entendendo essa parte função, vejamos algumas definições. Vimos as definições de função via conjunto. E aqui nós vamos destacar a definição e algumas notações de função. Então, dados dos dois conjuntos, A e B, diz-se que a relação F de A em B, se acostumando com essas expressões, é função se somente se todo elemento de X pertence a A. Certo? Existe um sócio, existe um e somente um elemento, Y, pertence a B. E isso acontece através de uma lei de formação. Certo? Lei de formação. Vejamos esse exemplo aqui. Dados os conjuntos, o conjunto A tem esses elementos aqui. 0, 1, 2, 3. E o conjunto B, nós temos esses elementos aqui. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos considerar a função de A em B, essa notação aí, que transforma X pertencente a A em 2X pertencente a B. Observa o diagrama da função de A em B, definido pela lei de formação F de X é igual a 2X, que é a mesma coisa de Y igual a 2X. Certo? Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos, de acordo com essa lei de formação, nós vamos criar aqui um diagrama e destacar algumas características desta função através de suas anotações. Deixa eu formar aqui o diagrama, para ficarmos bem mais visual. Deixa eu colocar aqui. Pronto, esse diagrama aqui. Vamos pegar outra imagem aqui, para formarmos nosso diagrama aqui. Ok. Pronto. Feito isso, nós vamos agora pegar esses elementos aqui. Vamos pegar aqui, vamos chamar esse aqui conjunto A. E aqui o conjunto A. No conjunto A, nós temos, quais são os elementos aqui? Nós temos 0, nós temos 1, está aqui, esse aqui. Nós temos o 2 e nós temos o 3. Já para o conjunto B, nós temos o 0, certo? Ou melhor, nós temos o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que na verdade é o contradomínio. Nós vamos explicar isso já já. Mas de acordo, vamos formar esse diagrama, de acordo com essa lei de formação aqui. Então, toda função, ela é fundamentada com a lei de formação. E foi dada aqui, ó. Então, nós vamos formar aqui, ó. Y. Na verdade, f de x é a mesma coisa de y, certo? Vou até colocar aqui. f de x é a mesma coisa de y, está certo? Então, f de x é igual a 2x ou y é igual a 2x. Então, nós temos aqui y é igual a 2x. Olha só, quanto é que vale y aqui quando o x aqui é 0? Vamos só colocar aqui, ó. 2 vezes 0. Isso aqui vai dar 0. Isso aqui vai dar exatamente 0. Deixa eu só apagar isso aqui. Isso vai dar 0. Vamos só colocar aqui. Exatamente 0. Então, nós podemos colocar o elemento aqui, ó. Os valores de x de a e os valores de y de b. Então, encontramos aqui o primeiro valor de y aqui, ó. Que foi exatamente 0. Vamos colocar aqui. Então, eu posso já ligar. Então, ó. x aqui, os valores de a são os valores de x aqui, ó. x é 0, 1, 2 e 3. E os valores de y são aqui, constando aqui no conjunto b. Então, já encontramos 1 aqui, ó. Foi 0. Então, a imagem de x aqui, quem é aqui, ó. Vai ser flechada aqui, ó. Recebe uma imagem aqui, ó. A imagem de x do conjunto a de 0. Foi quem, ó. Foi 0 aqui. Vamos ver outro aqui, ó. Y. Quando o y for 1, certo? Quando o x for 1, quanto é que vai ser y? De acordo com a lei de formação. Isso aqui vai ser 2. Encontramos o segundo aqui. Foi o primeiro, certo? Então, esse aqui é o segundo. A imagem, ó. Então, 1, x de x e y. É 2, ó. Vamos aqui para um terceiro aqui, ó. Y é igual. 2, de acordo com a lei de formação, ó. Quando for 2 aqui. 2 aqui, ó. Isso aqui vai ser 4y. Então, nós temos aqui 4, certo? A imagem aqui de x. Vamos aqui para mais 1. Quando 2 vezes 3 aqui, ó. Só o terceiro. É lógico que o y vai ser 6. Então, isso aqui vai ser exatamente 6. Então, outra flechada aqui. Veja bem. Sobrou quem aqui, ó. O b aqui é a imagem de x. A imagem aqui, ó. O valor de x vai ser 1 aqui, ó. O 0. O 1 e o 2, ó. Certo? O 2 e o 3, né? Não. O 2 e o 4, desculpa. O 2 e o 4 aqui, ó. Isso. Estou só fazendo isso para você perceber. O 3, o 3 e o 6, ó. Só ligando aqui. Que, na verdade, vai estar no diagrama. Então, nós temos aqui a imagem dos valores de x, do conjunto A, certo? Então, isso aqui. E o restante? Quem sobrou aqui? Sobrou o 1, né? Que, na verdade, faz parte do contradomínio, que eu vou explicar já já aqui. O que mais aqui é o 3, né? O 3 e exatamente o 5, ok? Então, esses números aqui, esses números que estou circulando, é chamada imagem. Já explicando aqui essa questão aqui, ó. Veja bem. Esses elementos aqui, ó, do A. Vou só grifar aqui com outro lápisinho aqui. Esses elementos aqui, deixa eu pegar isso aqui, ó. Esses elementos aqui, ó, que eu estou aqui só pintando aqui. Esses elementos aqui, é chamada de contradomínio da função. D, eu vou chamar D aqui, ó. D, D da função. Ou seja, domínio da função. Que são esses elementos aqui, ó. Domínio da função, certo? Eu vou só colocar aqui, para você perceber. Os domínios da função, de onde sai a flecha, certo? Então, é 0, C, são os valores de X. 1, 2 e 3. Esse aqui é o domínio da função. O contradomínio, que eu vou chamar de CD, o contradomínio da função, são todos esses elementos aqui, ó. Todos esses elementos aqui, que eu vou pintar aqui com outra cor. Só para você perceber. São todos esses elementos aqui, ó. São todos esses elementos aqui, chamados de contradomínio. Contradomínio, certo? E eu vou escrevê-los aqui para vocês. Então, fica 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. É o chamado contradomínio. E a imagem, certo? A imagem, eu vou chamar aqui de I, imagem da função. Certo? Imagem da função. Deixa eu apagar isso aqui. Está meio apagado. A imagem da função, certo? Que eu vou colocar aqui, ó. I. E mais da função. Certo? Da função. Deixa eu colocar aqui. E mais da função. Vai ser onde a seta chega, que é 0, 0, 1, 0, 2. Vai ser o 4 e o 6. É a imagem da função. Então, esses três elementos aqui aparecem muito, muito nas questões envolvendo função. Ou seja, como notação. Então, em síntese, certo? Em síntese, nós podemos dizer, ó. Identificar o conjunto, os elementos do conjunto A, que são os valores de x, chamados de domínio. Está aqui, ó. O domínio da função. E os elementos que, onde a seta chega, é a imagem da função. É a imagem da função. E todos os elementos do conjunto A, o conjunto B, aliás, é o contradomínio dessa função. Então, você saber identificar os domínios da função, certo? O contradomínio da função e a imagem da função é muito importante no estudo da função, que são pontapés iniciais para adentrarmos esse conhecimento tão importante, que é o conhecimento das funções. Ok? Que é uma associação, uma correspondência entre elementos. Ou seja, cada elemento do conjunto A está associado, está relacionado a um único elemento B. Ou seja, toda função, certo? Toda função é uma relação, mas nem toda relação é uma função. Certo? Poderá haver relações, que não é função. E nós mostramos aí, nesses casos aqui que eu mostrei. Pronto, isso aqui são relações, mas não é função. Ou seja, toda função é uma relação, mas nem toda relação é uma função. E aqui mostramos, nesse caso aqui, ok? E aqui a notação, definição e notação da função matemática, e vamos, aos poucos, se familiarizando com essas notações da matemática da função. Ok? Então, era isso, e até a próxima.